Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá, venho trazer para vocês mais uma música aqui, o nome da música é A Maçã é cantada por Raul Seixas, uma música muito bonita, fez muito sucesso na época a música tem algumas notas aqui, o tom dela, que eu vou tocar ela é em Ré, Ré maior a primeira nota é Ré, que você vai tocar, vai fazer a seguinte nota dedo 1 na terceira corda do segundo espaço, dedo 2 na primeira corda do segundo espaço dedo 3 na segunda corda do terceiro espaço, baixo em, na quarta corda então vai ser assim, dedo 1 na primeira corda do segundo espaço dedo 2 na terceira corda do terceiro espaço, dedo 3, também no terceiro espaço, sendo que na segunda corda se eu te amo e tu me amas, se eu te amo e tu me amas, um amor tocado também embaixo dela na quarta corda temos aqui um Si menor com sétima com Ré essa daqui dedo 1 na terceira corda e dedo 2 na primeira corda do segundo espaço, baixo na quarta corda temos depois um Ré com sétima, que é o dedo 1 na segunda corda do primeiro espaço dedo 2 na terceira corda do segundo espaço, dedo 3 na primeira corda do segundo espaço, baixo na quarta corda vamos ver aqui, temos também um Sol, dedo 1 na quinta corda do segundo espaço, dedo 2 na sexta corda do terceiro espaço, dedo 3 na primeira corda também do terceiro espaço dedo 2 na sexta corda do segundo espaço, dedo 2 na sexta corda do segundo espaço, dedo 2 na quarta corda, dedo 3 na terceira corda, dedo 4 na segunda corda, todos eles no terceiro espaço, dedo 3 na sexta corda do 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 terceiro espaço, dedo 4 na sexta corda do terceiro espaço, dedo 3 na sexta corda do terceiro espaço, dedo 4 na sexta corda do terceiro espaço, dedo 4 na sexta corda do terceiro espaço, dedo 4 na sexta corda espaço, que é um Sol menor. E temos um Lá maior. Dedo 1 na quarta corda, dedo 2 na terceira, dedo 3 na segunda, todos no segundo espaço, que é essa nota aqui. Bem, vamos tocar essa parte e depois eu passo para a segunda parte. Tá ok? Bora ver. O dedilhado é aquele dedilhado que já passei na aula anterior, veja. Todas as cordas ao mesmo tempo. Deixa eu ver se dá para ver. Polegar para baixo, dedo 1, 2 e 3 para cima, puxando as três cordas ao mesmo tempo. Junto com o polegar. Certo? Você fazia todos, 1, 3, 2, 1. Todos, 1, 3, 2, 1. Todos, 1, 3, 2, 1. Outra posição. Deixa eu ver aqui melhor. Todos, 1, 3, 2, 1. Todos, 1, 3, 2, 1. Vai ser assim, ó. Todos, 1, 3, 2, 1. Todos, 1, 3, 2, 1. Se eu te amo e tu me amas. Dois tempos. Aí vai para a segunda segunda nota. Um amor a dois profana. Um amor. Si menor com sétima com ré. Um amor de todos. Um tempo em cada. Um amor de todos. Todos. Já é ré com sétima. Um tempo em cada. Todos os mortais. Também um tempo. Um tempo é uma sequência completa. Nesse exemplo aqui é um tempo em cada. 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 Um tempo em cada um tempo em cada. Um tempo em cada um tempo em cada um tempo em cada um tempo Porque quem gosta de um tempo de maçã Aí um tempo também Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas E outro vem quando tu chamas Como poderei te condenar A mesma sequência de notas Mesma coisa Infinita é tua beleza Aí um mi menor Como podes ficar presa Como santa no altar Aqui já vai mudar um pouquinho De ré você vai passar para ré menor Que é assim Dedo um Na primeira corda do primeiro espaço Dedo dois Na terceira corda do segundo espaço Dedo três Na segunda corda do terceiro espaço Baixo a quarta corda Aqui a gente vai passar para uma sequência de notas Dê menor Depois dó com ré menor Você vai manter essa nota aqui Certo? Só que você vai apertar ela com o quarto dedo aqui E vai colocar o terceiro dedo Na quinta corda do terceiro espaço Certo? E aí vamos aqui com o si meio diminuta Que a gente já viu em outras aulas Que é essa daqui Dedo um Na quinta corda Dedo dois Na terceira corda Todos os dois no segundo espaço Dedo três Na quarta corda Dedo quatro Na segunda corda do terceiro espaço Não toca a primeira corda A segunda para cima Lá com sétimo Dedo dois Na quarta corda Dedo três Na segunda corda do segundo espaço Eu quis Quando te escolhi Para ficar junto de mim Eu quis ser tua Nenhuma sequência Que teu corpo tudo enfim Nenhuma coisa Mas compreendi Que além de dois existem E mais Amor só do ré Liberdade O ciúme é só vaidade Sofro Mas eu vou me libertar Nenhuma sequência Do começo da música O que que eu quero seu Sol menor Que eu quero seu De privo Mi menor Mi maior Que mais venero Que A B Lá Beleza de deitar O que que eu quero Repete Sol menor O que que eu quero Se eu te privo Que mais venero Que a beleza de deitar Ok gente Muito obrigado Quem assistiu até aqui Quem gostou Já sabe Curtir o vídeo Compartilhar Se inscrever No canal Grande abraço Para vocês E vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti